Nesta segunda-feira, os assessores dos candidatos ao Senado estiveram na sede do grupo diário. Eles conferiram o regulamento do debate que vai ser realizado nesta quarta-feira, às 10 horas da noite. A estrutura do debate proporciona o equilíbrio, o equilíbrio de direitos. E aí cada candidato vai apresentar a sua proposta, vai defender as suas ideias, contribuindo para esse momento grandioso que é o momento da democracia. A ideia que nós temos, e ele também, é mostrar o que ainda pode ser feito pelo Amazonas. Mostrar as novas propostas e apresentar para a população o que temos de melhor ainda a apresentar. De acordo com o regulamento, o debate terá quatro blocos. No primeiro, cada candidato terá dois minutos para apresentar um resumo da sua candidatura. A ordem dos candidatos será definida por sorteio, ao vivo e na frente dos candidatos. No segundo bloco, serão feitas perguntas previamente preparadas pela produção do programa. A escolha da pergunta será feita através de sorteio. O tempo de resposta para cada candidato será de dois minutos. O terceiro bloco será destinado a perguntas entre os candidatos. Quem pergunta e quem responde vão ser sorteados na hora. As respostas terão comentários de quem pergunta e tréplica de quem respondeu. No quarto bloco, cada candidato vai ter dois minutos para dizer por que merece ser eleito senador do Amazonas. Marcelo Serafim está ansioso para mostrar suas propostas neste debate. E com certeza, esse debate vai ser um sucesso aqui em Manaus. É uma iniciativa muito boa. É muito bom os candidatos estarem também demonstrando as suas propostas, o que estão achando. E principalmente as inovações no Senado. Então, com certeza, é uma oportunidade ótima dos candidatos estarem mostrando as propostas e estar também informando o povo melhor. Ao final da reunião, todos concordaram com as regras do debate e assinaram o regulamento. Quem vai mediar as propostas dos candidatos? O debate vai ser ao vivo na Record News Manaus, canal 36 da TV Aberta, e 23 da NET Digital.